Bem-aventurados significa abençoados, felizados. Bem-aventurados significa favoráveis, privilegiados, recipientes, entre aspas, das bênçãos divinas. É assim que nós devemos ser e viver. É assim que Deus quer que nós sejamos. Por isso ele nos ensinou as bem-aventuranças. E daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto. Infelizmente são muitos os mal-aventurados. São muitos os desfavoráveis. São muitos os desprezados. São muitos os amaldiçoados. Desculpa, mas é a plena realidade e é a pura verdade. Se você se sente amaldiçoado, se você olha-se ao espelho e vê uma pessoa desfavorável, vê uma pessoa desprezada, angustiada, infeliz, mal-aventurada, Então liga agora. Peça ajuda. 2-1-836-8008 É o SOS espiritual. Inclua o seu nome, o nome de um familiar, num livro da oração. 1-836-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-